Os oito meses que eu vivi no Vasco foi de grande valia, foi de extremo sucesso, porque você com 33 anos de idade foi considerado o melhor jogador da Taça Guanabara, da Taça Rio, melhor jogador do Campeonato Carioca. Aí depois disputamos o Brasileiro, aí eu fiz 19 jogos, 10 gols, fui embora para a Arábia, ganhei a Bola de Prata. Então o Vasco me recebeu de uma forma brilhante, depois de 12 anos ausente do Rio de Janeiro. Então o carinho que eu tenho pelo Vasco é uma coisa sensacional. E você fazer sucesso nos dois maiores clubes do Rio de Janeiro, não menosprezando, vamos dizer, ao Fluminense, nem ao Botafogo, vamos dizer, os dois de maior torcida e de grande expressividade, não vou nem por essa linha, vamos dizer, os dois times de maior rivalidade. Você conseguir ser campeão no Flamengo e ser campeão no Vasco e ser ídolo, ser referendado pelos dois. Isso é muito difícil, mas eu fui atrás e por isso que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por eles e me sinto lisonjado e feliz. Aí quando eu fiz essa analogia, esse comparativo, as pessoas... Porque o Corinthians foi Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, durante nove anos, com dez títulos, o quinto maior torcedor da história do clube, 206 gols marcados em 432 jogos. Aí sai enquete dos 100 anos da história do clube, né, pra ver quem... E eu não gosto nem muito de falar isso, mas contrafato não é argumento, acho que você sabe quem você é, o que você representa, o que você faz, você luta pra conquistar aquilo e sai a eleição, né, pra ver quem foi o craque dos 100 anos da história do clube, a gente vai lá e ganha. Eu fiz por merecer, fui atrás, busquei isso. A cada ano eu queria ficar no Corinthians pra conquistar até um curso pra distância, uma bola de gude, eu queria conquistar pelo Corinthians e conseguimos isso. Então, o peso de nove anos no Corinthians não dá pra se comparar aos oito meses que eu fiquei no Vasco, depois de mais seis meses. Mas o sucesso que eu tive no Vasco em oito meses foi muito grande, né, vamos dizer, chegando a dois terços do Corinthians.